Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente conversa durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição todos os dias a partir das 9 da noite, beleza? E se você é novo no canal, aproveita e clica na descrição e tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você que é iniciante. Então ontem o pessoal achou estranho não ter feito o vídeo falando sobre a do Notimedia, que é um canal que tem aqui no YouTube relacionado a entusiastas de carros, com certeza você deve conhecer. É tipo o canal da Rúniga, tipo o canal Car Wow, só que o Car Wow é um canal que eu gosto mais porque ele é dublado, tá? Eu recomendo demais esse canal, mas ele não tem essa pegada do Notimedia, que é um canal mais para entusiasta, tem uma certa zoeira. Eles falam sobre vários tipos de carros que você imaginar. É um canal para entusiasta, quem gosta de carro, modificação, esse canal é muito bom, só que é em inglês. Já o canal Car Wow é um canal que tem a versão dele em português, que é dublado e legendado também, recomendo demais. Para quem não sabe, a do Notimedia foi fundada em 2015, ela já fez parceria com a Nasca, já fez uma série de carrinhos de brinquedo. Então é um canal muito famoso na gringa, talvez aqui no Brasil poucos conheçam esse canal. Eu tenho certeza, quem é fã de carro já deve ter visto algum vídeo desses caras, ou no YouTube ou no Facebook. Então esse canal, esse pessoal que é dessa empresa, eu chamo de empresa, eles são bastante importantes e bastante reconhecidos na comunidade do automobilismo. Então a Playground Games está fazendo uma parceria com eles, deve trazer uma DLC relacionada. No último podcast que eles fizeram, eles disseram que o pessoal do Forza escanearam alguns carros deles, escanearam até o rosto do pessoal, achei estranho, porque é a primeira vez que a Playground Games, ela escaneia personagens da vida real, é a primeira vez que eles fazem isso. Se eu tiver errado, deixe nos comentários. Tirando os personagens do jogo, né? Com certeza eles escanearam pessoas reais, mas não foram pessoas famosas, né? Então o pessoal da do Notimedia, tem uma galera lá que é muito massa, o pessoal é muito engraçado. Mesmo pra quem não manja muito de inglês, acho o canal deles bastante interessante. Principalmente pra quem é fã de automobilismo. Como eu disse ontem, durante as nossas lives, eu descarto a possibilidade de ser uma expansão. Eu acho que os caras, eles são bastante famosos, sim. É um pessoal que, eles têm um público muito grande. E isso vai dar um gás a mais aí pro pessoal do Forza, né? Eu espero que seja melhor do que a expansão da Hot Wheels, né? Porque parece que a expansão da Hot Wheels, ela deu uma flopada, né? Eu não tô vendo nenhum pessoal fazendo lives da expansão. E eu espero que esse pessoal, essa nova série que eles vão trazer, eu acredito que vai ser um pequeno modo história. Quem jogou o Forza Horizon 4 aí, aquela DLC, aquela pequena DLC, um modo historinha da Top Gear, eu acredito que vai ser algo relacionado a isso. Meio parecido com o Super 7, onde aparece aquela cutscene da menina pedindo pra você fazer alguma coisa. O cara pedindo pra você fazer algum objetivo. Eu acho que vai ser algo relacionado, principalmente porque eles escanearam o rosto do pessoal. Então é pra fazer algum tipo de cutscene, pra você fazer algum desafio deles. É a primeira vez que eu vejo Forza, a Playground Games, fazer algo do tipo, né? Tirando os personagens do jogo, né? Que com certeza eles escanearam de pessoas reais. Lembrando, gente, que essa informação, ela foi revelada pela própria Donut Media. Eles têm uma série de podcast e lá no finalzinho, eles revelaram essa informação e que deixou a gente muito feliz, porque vai trazer mais um conteúdo que é relacionado ao automobilismo. E pode ficar tranquilo você aí que tá com o fantasma do Jurassic Park ainda, tá? O apresentador do podcast, ele falou que ele estava sobre um contrato, tipo um contrato, né? Um acordo de não divulgação. E no podcast deu pra entender que esse acordo tem um certo tempo. Eu vou ver se eu deixo o podcast dele aí na descrição do vídeo pra você olhar depois. Mas tá tudo em inglês. Mas deu pra entender que esse acordo já tem bastante tempo. Então eles já estão desenvolvendo isso aí bem antes, talvez, até da expansão da Hot Wheels. Eu vou ver se eu encontro na internet o rosto deles. Eu vou deixar aí pra você ver se você reconhece algum deles. Eu não sei porquê, mas depois que eles disseram que digitalizaram o rosto desse pessoal, pode ser que vai chegar alguma coisa interessante aí no Forza Horizon 6, né? Talvez eles estão testando, porque a gente sabe que o Super 7 do Forza Horizon 4 era um beta pro Forza Horizon 5. Então pode ser que esse pequeno modo história seja algo aí pra chegar pra gente lá no Forza Horizon 6. E pelo que eu entendi, os carros que foram confirmados, que foram escaneados, foram um Nissan 350Z, que eles têm uma série de low car e high car, onde eles modificam os carros com peças caras e peças baratas. Tem também o Toyota Tacoma, que foi escaneado, Mazda Miata da primeira geração, uma BMW 328 e uma E328 também. É por isso que eu acho que vai ser o modo história, porque eu acredito que eles vão trazer a cutscene e trazer algumas séries que eles postam lá no canal do YouTube deles. Eu acho que isso vai ser bem bacana, principalmente porque o canal deles é na parte de customização, que é uma coisa que o pessoal aqui do canal curte muito. E se você é novo aqui no canal e não entende nada de customização, aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo aí, que tem várias listas de dicas de configuração de tunagem e muito mais. E em relação a carros, você pode ficar tranquilo, né? Porque pra quem já conhece o canal deles, eu já conheço, eles falam de tudo quanto é tipo de carro. Eles falaram até do Gran Turismo, tá? Eles deram uma alfinetada no Gran Turismo aí recentemente, não vou entrar em mais detalhes. Mas em termos de carros, todos os carros que você imaginar que são populares, principalmente os carros populares aí, os icônicos que todo mundo gosta, com certeza eles devem ter uma equipe de marketing que pesquisa os carros mais importantes, pode ter certeza que eles têm. Mas a gente não sabe se vão ter essa quantidade toda, né? Porque eu não me lembro, mas se você lembrar aí, deixa nos comentários a quantidade de carros que chegou pra gente aí naquela DLC da Top Gear, eu acho que foi uns 8 carros. Então pode ser que apareça aí uma quantidade de carros relevantes e carros bem populares aí pra gente. Ontem na live tinha um pessoal que tá acreditando que isso vai ser uma nova expansão. Eu acho que é muito cedo pra anunciar a segunda expansão. Eu acho que vai ser aquela... aquele modo de história tipo do Top Gear. Deixa aí nos comentários o que você acha, provavelmente eu posso estar errado também. Se for seguir o cronograma de séries que a Donald Media faz com aqueles carros malucos lá, pode ser que a gente tenha uns 10 episódios que a gente tem que fazer com o pessoal da Donald Media lá dando instruções pra gente durante a gameplay. Eu acho que pode ser isso. Eu só não entendi por que que escanearam o rosto do pessoal. Pode ser que no começo de cada história eles vão falar alguma coisa pra gente, a gente vai ver o rosto deles lá, eles vão fazer algumas caretas, né? Que esses caras são engraçados pra caramba. E durante a gameplay que a gente vai fazendo ali, eles vão passando alguma instrução pra gente. Eu acredito que pode ser algo desse tipo. E a respeito da data de lançamento, foi mencionado agosto ou setembro. Eu acho que ele falou agosto ou setembro porque, pra quem não sabe, a gente tem todo final do mês, a gente tem um evento do Forza onde eles passam as informações que vão chegar pra gente no próximo mês. Acredito que é por isso que ele falou agosto ou setembro. Então, provavelmente, no final desse update agora, vai ser anunciado essa nova DLC pro próximo update, que vai ser o update número 11, se eu não me engano. Em relação a valores, eu acho que não vai ser cobrado nada. Porque o modo história do jogo, né? Faz parte do jogo. Eu acredito que o pessoal não vai cobrar. Deixem nos comentários. Eu não tenho certeza, porque eu tinha comprado a versão suprema do Forza Horizon 4. E eu acredito que aquela DLC, aquele pequeno modo história da DLC da Top Gear, ela foi gratuita. Tanto é que eu não vi na loja, a não ser que tenha algum tipo de contrato e essa DLC saiu da loja da Microsoft. Então, deixem nos comentários se aquela pequena DLC da Top Gear, ela foi gratuita para todos os jogadores. Então, provavelmente, essa vai ser gratuita também. Eu vejo o pessoal comentando isso. Se for pra cobrar alguma coisa, eu acho que não vai ser muito caro. Se a gente for comparar com a expansão da Hot Wheels, que custa 71 reais. E essa DLC vai ser uma pequena DLC com carros que não precisa de uma complexidade de licenciamento. Só tem carro antigo. Então, provavelmente, se for cobrado alguma coisa, eu acho que no máximo uns 25 reais, acredito. Mas eu tenho quase certeza que ela vai ser gratuita. Deixe aí nos comentários. E aí, o que você acha? Será que vai ser algo inovador? Ou algo que vai passar aí despercebido pela gente? Eu acho que vai ser interessante. Pra quem gosta de fazer um modo história, vai ser interessante. E o pessoal que é criador de conteúdo também. Pra quem gosta de novos carros, provavelmente os carros deles lá vão ter algum certo nível de modificação. E pra quem gosta de fazer configuração de tunagem. Então, acredito que vai agradar a todos. Principalmente se essa DLC for gratuita. E agora que a gente já está há mais de uma semana jogando a expansão da Hot Wheels. Deixe aí nos comentários o que você está achando. Se você está animado ainda com a expansão. Principalmente você que terminou o modo campanha. O que você está achando aí? Eu terminei o modo campanha e eu gosto de fazer corridas online. E eu vi que o pessoal está recusando as corridas online. Principalmente porque todo mundo já sabe ali que só... Principalmente na classe S1, que é a classe que a gente mais gosta de correr. O único carro que está correndo ali é o Jaguar. Que eu acho que aquele Jaguar é de celeiro. Aquele que é muito, muito rápido. Tem muita aderência. Então o pessoal ficou meio chateado. Porque você vai lá para a expansão da Hot Wheels correr com algum carro. E só tem aquele Jaguar lá. Sem contar que o pessoal está até alguns pontos que você arrasta na parede. O pessoal está reclamando que a linha sugerida não aparece em alguns locais. E você acaba batendo e perdendo velocidade. E isso acaba que interfere um pouco na experiência do jogador. O pessoal até havia comentado. Muka, você não disse que ia ficar só na expansão. Eu estava bastante empolgado fazendo o modo campanha. Mas eu queria ficar mais para fazer as corridas online com a galera. Mas eu percebi que a maioria do pessoal está se recusando em ficar lá. Principalmente porque o modo online você depende de apenas um carro. Ainda mais que não dá para a gente fazer aquelas corridas personalizadas. Para a gente selecionar várias pistas e definir apenas um carro. Mas eu acredito que até o próximo update alguns bugs lá vão ser resolvidos. Eu acredito que o pessoal do Forza não vai largar daquele jeito. Principalmente aquele bug que o carro entra debaixo da pista. Que a gente é obrigado a colocar a suspensão de rally. Por isso que eu nem tunei mais carros para lá. Porque eu acredito que isso vai ser solucionado em breve. E aproveitando esse finalzinho. Eu gostaria de agradecer todos os amigos que estão consumindo os produtos da Overclock. O link está na descrição. Se for comprar usa o meu cupom. Não esquece de me marcar lá no Instagram. Beleza? Para me postar lá nos meus stories. Espero que tenha gostado. Qualquer mais informações que eu ficar sabendo aí. Eu vou trazer aqui para você. Beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.